Hoje, 25 de novembro, é marcado como o dia nacional do doador de sangue. A pandemia do coronavírus foi a principal causa para redução no número de pessoas que doam sangue. De acordo com a Fundação ProSangue, responsável por abastecer cerca de 100 hospitais em todo o estado de São Paulo, os estoques dos tipos sanguíneos O positivo, O negativo, A negativo e B negativo já estão em níveis alarmantes. Acompanhe na reportagem de Larissa Bore. Manter uma média nos níveis dos estoques de todos os tipos sanguíneos é importante para a realização de diversos tratamentos, como anemias crônicas, cirurgias de urgência, acidentes que causam hemorragias, complicações da dengue, febre amarela, tratamento de câncer, entre outras complicações e doenças graves. Porém, até pouco tempo atrás, o Brasil tinha leis homofóbicas para a doação de sangue. O Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária orientavam a restrição para homens que mantiveram relações sexuais com outros homens nos últimos 12 meses. Essa discriminação aconteceu, inclusive, com a gerente de contas, Bruna Borges. Ela comenta que foi impedida de doar sangue no começo deste ano por ser homossexual. Eu já tentei doar sangue diversas vezes, sempre que eu falava sobre a minha orientação sexual, que é homossexual, eles não deixavam eu doar sangue e, por conta disso, eu nunca pude doar sangue. Só se eu tivesse mentido na hora de doar, falando que eu era heterossexual, mas isso não faz parte dos meus valores. Então, atualmente, né, eu posso doar sangue e eles não vão me perguntar qual é a minha sexualidade. Então, está proibido perguntar. Então, a gente está começando a ter direitos iguais ou humanitários, né? O Senado aprovou no início deste mês projeto de lei que proíbe a discriminação de doadores de sangue com base na orientação sexual. Um suprimento adequado de sangue só pode ser garantido através de doações regulares e voluntárias. Maria Carolina, engenheira mecânica, conta que é doadora voluntária. Segundo a jovem, que tem o hábito de fazer tatuagens, atividade que proíbe a doação de sangue por um ano, ela primeiro faz a doação, depois faz a tatuagem. E após completado um ano, ela repete o processo. Eu resolvi doar sangue porque eu penso que se eu tenho sobrando, se eu tenho, posso compartilhar e tenho pessoas que precisam, por que não, sabe? Não vai fazer falta pra mim, depois meu corpo produz mais, tem gente, tanta gente precisando, então. E também outra coisa foi que eu coloquei como um objetivo, antes de eu fazer minha primeira tatuagem, eu tinha que doar sangue, porque eu sabia que a partir do momento que eu fizesse a tatuagem, eu teria que esperar pelo menos um ano pra poder doar. Aí eu dou o sangue e eu faço a tatuagem. Aí eu espero um ano de novo pra fazer outra, pra antes de fazer essa próxima eu poder doar sangue de novo e aí depois eu fazer outra tatuagem. Por conta de uma anemia seguida de hemorragia, a designer Fabiana Antunes precisou de duas transfusões sanguíneas em 2020. Ao todo, foram utilizadas quatro bolsas de sangue. Segundo Fabiana, sem as transfusões, ela teria morrido. A primeira vez que eu precisei de transfusão de sangue foi em janeiro do ano passado, por conta da anemia que eu tava da hemorragia, porque eu tava com uma doença chamada adenomiose. Precisei de fazer uma transfusão de sangue, eu precisei de duas bolsas de sangue. Depois, em maio, junho, mais ou menos, eu precisei de novo de mais duas bolsas de sangue. Poderia até morrer. Olha, eu sempre achei muito importante a doação de sangue, sempre achei. Que eu acho que, assim, é uma coisa que é rápida, né, que não faz mal pra ninguém. E, além de tudo, vai ajudar até três, quatro pessoas doando sangue. Para Maria Carolina, doar sangue é um ato de humanidade, que não custa nada e salva vidas. Eu acho que doar sangue é um ato de humanidade, é uma coisa humana. Assim, você vê uma pessoa ali que é igual você, que tá precisando de uma coisa que você tem, que você pode dar, não vai te fazer falta, não vai te custar absolutamente nada. Você tem, tipo, tá tudo na sua mão pra você poder ajudar aquela pessoa, sabe? É só você ir lá e doar. Então, é pra mim um ato de humanidade. Você vê uma pessoa ali que nem você e você ajuda. As pessoas deveriam ser um pouco mais humanas. Pessoas entre 16 e 69 anos que pesem no mínimo 50 quilos, não tenham anemia, hipertensão ou hipotensão arterial e não forem gestantes, estão adeptos para doar. Além disso, quem se vacinou contra a gripe precisa esperar 48 horas para realizar a doação de sangue. E no caso da vacinação contra a covid-19, se tomou a Coronavac esperar 48 horas. Para as vacinas Pfizer, AstraZeneca e Janssen, é necessário aguardar sete dias. Para marcar seu agendamento online de doação de sangue, acesse prosangue.sp.gov.br. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.